Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo de Brasília a entrevista com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, antes da abertura da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Acompanhe. Ministro Pepe Vargas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ministro, por que é importante que a sociedade acompanhe as discussões que vão ser realizadas aqui na conferência? Nós estamos na 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O objetivo é nós discutirmos as políticas públicas para o desenvolvimento do Brasil rural num prazo de tempo mais longo. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos 60% dos 88 milhões de hectares incorporados à reforma agrária. Nós tivemos um conjunto de políticas agrícolas que permitiram que a renda dos domicílios dos agricultores familiares crescesse 52% em termos reais nesses 10 anos. Tivemos políticas que levaram infraestrutura ao campo, o Luz para Todos, que quase universalizou a luz elétrica nos domicílios rurais, o Água para Todos, que também teve um avanço importante, agora o programa de máquinas e equipamentos para melhoria de estradas vicinais. Enfim, tivemos avanços importantes. Mas o objetivo dessa conferência é discutirmos, no próximo período de 10 anos, as políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do Brasil rural, para que a gente tenha o desenvolvimento econômico e social no campo, para que as pessoas possam se fixar com dignidade no campo, mantendo a produção de alimentos necessárias para a soberania alimentar e a segurança alimentar do povo brasileiro. Daqui vai sair um documento. A ideia é exatamente essa. Nós tivemos conferências em todo o território nacional. São em torno de 40 mil pessoas que participaram das conferências preparatórias lá nos municípios e nos estados. Agora, os delegados eleitos para a conferência nacional devem consolidar todo o debate das conferências que aconteceram no Brasil inteiro num documento que oriente as políticas públicas para o próximo período. E a partir desse documento, o Ministério, então, vai elaborar, vai seguir esse documento como uma diretriz? A partir desse documento, nós queremos, no Plano Plurianual de Investimentos da União, nas leis orçamentárias anuais, na formatação das políticas públicas, consolidar isso. É sempre importante dizer que o desenvolvimento rural sustentável vai além das políticas agrárias e das políticas agrícolas. Ele exige também infraestrutura no campo, exige política de saúde, política de educação, exige investimentos na infraestrutura de estradas, na energia elétrica, no abastecimento de água, no saneamento básico, na internet, no campo, né? Então, exige um conjunto de políticas que perpassam não só o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou o Ministério da Agricultura, ou o INCRA, ou a Embrapa, ou a CONAB, para falar dos órgãos públicos que têm, digamos assim, interface mais direta com o tema. Mas envolve um conjunto de vários ministérios que precisam, nos seus orçamentos, nas suas políticas públicas, pensar o desenvolvimento do Brasil rural. O governo da presidenta Dilma foi o que menos avançou na reforma agrária, nos últimos 20 anos. O senhor acha que é possível reverter ainda esse quadro até o ano que vem, ou isso vai ficar para esse plano de 10 anos que vocês estão fazendo? Olha, nós assentamos, o ano passado, 23 mil famílias, vamos assentar esse ano em torno de 30 mil famílias, e nos 10 anos dos governos Lula e Dilma, nós incorporamos 60% das terras à reforma agrária. São 88 milhões de hectares, 60% nesses 10 anos. Então, nesse ciclo de 10 anos, foi o maior avanço da reforma agrária, e não o menor. Para fazer justiça, no governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Fernando Henrique, foi 25%. E antes do Fernando Henrique, foi 15%. Então, no ciclo Lula e Dilma, nós temos o maior avanço da reforma agrária em toda a história do Brasil. Que tipo de participação que os produtores rurais têm nessa construção de políticas públicas, agora da conferência? Olha, todas as políticas públicas que a gente vem desenvolvendo no que diz respeito às políticas agrícolas, tem participação direta da sociedade civil organizada. Se a gente pensar os principais instrumentos que a gente tem, todos eles passaram por debates no CONCEA, no CONDRAF, na primeira conferência, agora na segunda conferência. Então, é muito importante a participação da sociedade civil organizada nesses debates. Ministro, na quarta-feira o Palácio do Palácio vai ter umas cerimônias, corrija-me, por favor, se eu estiver enganado, do Plano Nacional de Agroecologia, alguma coisa nesse sentido? Tem alguma coisa que você poderia antecipar para a gente? Não está definida a data ainda. Pode ser essa semana ou pode ser outro dia. Vai depender da agenda da Presidente. O texto do plano já está pronto? O plano, a Presidente, no ano passado, assinou um decreto, criando a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. É mais uma comissão onde há participação social. Essa comissão elaborou uma proposta. A proposta foi encaminhada à Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. Foi aprovada. Nós já temos a proposta. Estamos só vendo a data para fazer o lançamento, preferencialmente com a presença da Presidenta. Obrigado. Obrigado. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. E daqui a pouco a gente volta com outras informações e com a transmissão da cerimônia de abertura da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.